Pessoal, boa noite a todos, tá? Já estamos aqui começando a nossa live, tá? É, fique à vontade, tá? Seja bem-vindo, eu creio que você vai vai ter informações importantíssimas pra agregar aí no no seu operacional e vamos fazer uma avaliação, tá? Do que aconteceu no dia de hoje, tá? Em mini índice e mini dólar, tá ok? Então vamos vamos começar, tá? Pessoal, é contar, tem alguns que não me conhecem, tá? Vou só contar um pouquinho da minha história rapidinho, três minutinhos ou até menos, eh eu sou Oliveira, trabalho com análise técnica aproximadamente dezessete anos, né? Até mais um pouquinho, eh minha formação é de uma empresa americana, tá? Focado somente em análise técnica e eu desenvolvo também ferramentas eh pro mercado financeiro, tá? Desenvolvo as ferramentas, tá? Eais, né? Robôs, né? Indicadores, scripts e etc. Tá ok, pessoal? Tá? E eu desenvolvi uma o gerador de sinais pra atender o público, né? De mini índice e mini índice e mini dólar. Por quê? Porque eu percebi que muitas pessoas não têm consistência e muitas pessoas na parte teórica eh tem muito conhecimento, entendeu? Fizeram vários cursos e foi bom você ter feito os cursos porque te inseriu no no mercado financeiro, né? Agora na prática já é outra realidade, né? Por quê? Porque muitos cursos não desmerecendo eles, porque muitos são bons, te dá uma visão geral do que é o mercado financeiro, eh mas na prática eh não são funcionais, não tem eh resultado, tá? Então o que eu sou especialista, né? É minha área, eu sou um mestre na área, me considero um mestre na área, modéstia a parte falando, tá? Mas eu sei do potencial que que nós temos desenvolvido dentro do mercado e essa ferramenta nós criamos com muita precisão, então tem ajudado muitas pessoas e com certeza vai lhe ajudar muito, tá? Tá ok? Então pessoal, eh vamos lá, vamos entrar na parte técnica, falei um pouquinho da minha história, né? Então trabalho também com com análise de criptomoedas, de fórex, índices, commodities, ações a vistas e etc, tá? Mas o nosso foco aqui nesse momento é o mini índice, né? Propriamente mini índice, depois a gente vai tá falando eh sobre o mini dólar, só que o mini dólar nós não estamos operando esses dias porque eh a maioria dos clientes eh estão começando com um capital que dá pra começar com um contrato, dois contratos, então o custo operacional do mini índice é bem menor do que o mini dólar. Então vamos lá, pessoal, eh quem tem o gerador de sinais sabe que, né? Primeiro passo é fazer análise de como, né? O mercado abre, como ele vai abrir, na verdade, então o que nós fizemos no dia de hoje foi isso aqui, ó, tá vendo? Nós trabalhamos aqui, ó. Dentro dessa vela aqui do dia, tudo que foi feito aqui de liquidez no índice foi feito nessa vela aqui do dia, tá ok? Essa vela nós só observamos a abertura, ninguém abre execução em eh no diário, tá? não fazemos execuções no diário, somente eh nos time frames menores, em especial M3, M5 e em algumas situações eh eh o M15 também nós abrimos, mas com muito difícil abrir uma uma execução em M15, tá ok? então M30, tá? Mostrar aqui onde o mercado ele abriu hoje, né? Mostrar aqui pra você abriu aqui, né? Então deixa eu formar aqui no M30, tá? deixa eu usar essa setinha aqui, fica até melhor vamos lá certinho, certo? Mercado abriu aqui nessa vela foi uma alta rapidamente, depois o mercado retornou, mostrar aqui pra você, essa é a avaliação do dia, depois eu vou mostrar eh o que foi feito, o que nós fizemos dentro do mercado hoje, então o mercado veio, depois ele corrigiu nessa vela, que tá em M30, tá? M30 não é o time frame de execução, tá? Nem o diário, tá? tá? Isso é pra gente observar apenas eh o diário, a exaustão, eh o diário, eh a abertura e o e o M30, né? Eh zonas de exaustão, somente isso, tá pessoal? Somente isso. Então, mercado veio. Deixa eu ampliar mais aqui, então vamos lá, acho que assim ficou melhor, né? Ficou melhor dessa forma. Então, vamos lá, o que aconteceu aqui no dia de hoje? Então, o mercado veio aqui, entendeu? Fez isso aqui, depois ele retornou, olha essa vela, vela elefante, continuou, depois ele entrou em acumulação, tá? Nesse momento aqui, ele entrou em acumulação, por que Oliveira? Porque eh além de ser o final da semana, a sexta-feira, os investidores aqui, todos eles, o tanto varejo como o os grandes plays, todo mundo entende que tá perdendo liquidez, tá? Então, quando chega, né? Então, quando chega, né? Nesse momento, tá? O ideal, principalmente na sexta-feira, o ideal é abrir operações com uma com uma carta na manga, né? De um preço médio, mas a entrada do preço médio tem, precisa ser uma entrada cirúrgica, tá? Pra você não eh se prejudicar, tá? Ok? Mas eu eu falei muito sobre isso eh em outras lives, então vamos fazer, estamos fazendo a avaliação do dia, tá? mercado, né? Teve a abertura, né? Debaixo, depois ele fez a correção aqui, tá? Então, fechou em alta, tá? Então, vamos lá, M15, o que aconteceu? Nós abrimos uma ordem, né? Ganhamos aqui, né? Ganhamos aqui, né? E fechou, deu um toque no, chegou a tocar no, no stop móvel, também saímos positivo e aqui, nesse momento de acumulação, nós fizemos duas operações, eh, usando, eh, possível, um possível preço médio, se fosse necessário, como foi necessário, né? Então, fechamos aqui cinco gains, né? E zero loss, né? Foram cinco gains e zero loss, tá? Então, foi o que aconteceu hoje, tá? Mas mostrar aqui pra você, tá? Mostrando o que aconteceu no dia, nos time frames menores, tá? Então, vamos dar continuidade aqui, só um momento. certo, certo? Certo, pra quem tá na, primeiro dia aqui na, na live, essa é uma zona de compra, tá? Que você identifica no gerador de sinais, zona de compra, né? essa zona azul, tá? Ana Lúcia entrando, já é cliente, também, então, zona azul, zona de compra. Toda vez que você participa da live, tá? É, é como se fosse um tempo de tela, tá? Eu tenho mais de vinte mil horas de, de, de tela, né? né? De tempo de, de tempo de tela, isso é muito importante, tá? E toda vez que você tem esse tempo de tela, né? Com, com alguém que, que possa agregar de fato no seu operacional com ferramentas, eh, potencializadas, isso aumenta muito, por quê? porque, primeiro que, porque, primeiro que, você não vai cair, eh, nas pegadinhas de mercado, tá? Que eu tenho falado muito aqui. Então, isso aqui, a zona vermelha é uma zona de venda, zona azul, zona de compra, não quer dizer que você chegou na zona de venda, você já vai vender, não. chegou na compra, na zona de compra, você já vai comprar, não. Você vai esperar os gatilhos, tá? E dentro dos gatilhos, tem algumas estratégias também, que você aprende comigo, trabalhando junto com gerador de sinais pra mini índice e mini dólar. tá? Então, vamos lá, tá? Vocês já sabem que as ferramentas de baixo, né? Quem já tem o gerador, são ferramentas de aproximação, não são ferramentas de execução, tá? O, o diário não é um time frame de execução, tá? É um time frame que nós observamos somente abertura de mercado, M30, tá? M30, observar somente a exaustão, não é um time frame de execução, o M15 é um time frame mediano, que em alguns casos, esporadicamente, em momentos específicos, né? Pode se abrir uma execução de ordem, tá? E depois eu vou tá explicando que momento é esse, ok? Certo, eu posso até dar um exemplo aqui, vamos lá, um exemplo, né? É, algo bem definido aqui, né? Em grandes, em grandes, eh, 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 oscilações de mercado, tá? Então, vamos lá, só lhe mostrar algo aqui, o que aconteceu aqui, é um bom exemplo pra eu tá passando aqui pra você, olha essa vela, olha o que aconteceu, tá? tá? Então, o mercado foi definido, tá? Saiu da zona, da zona de, de compra, entrou na zona de venda, entendeu? Tá? Apesar de não se abrir muitas operações no M15, mas nesse caso aqui, entendeu? É claro que já tinha dado gatilho lá em M5, nesse caso aqui, deu gatilho em M5, tá? Mas vamos supor que você não observou certinho M5, M3, né? Passou batido, um exemplo, né? Nesse caso aqui, seria uma ótima oportunidade, posicionou, a única situação, a única situação que se você, eh, fizer uma ordem, eh, abriu uma operação em M15, o teu stop vai ficar um pouquinho mais longo, entendeu? Porém, porém, nesse caso aqui, potencializou tanto, tá? O, 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 a alta, tá? Que você não precisa nem se preocupar, tá? Então, nesse caso aqui, a execução seria aqui, como de fato foi aqui, né? Na verdade, foi até antes, né? Execução foi aqui, mais ou menos, entendeu? Aí, viemos absorvendo tudo aqui, ó. Certo, então, vamos lá. O que acontece? O teu stop estaria na zona de segurança, tá? A execução da ordem, mais ou menos aqui, tá? Isso se fosse no M15, tá? Se for, se fosse a execução da ordem no M3 ou M5, você pegaria mais embaixo ainda, entendeu? Como nós pegamos, como eu peguei aqui embaixo. Então, é isso aí. Vamos lá. Então, vou tirar essa linha aqui. Estamos falando de parte técnica aqui, tá? Pessoal, aqui não, não, não sou marqueteiro, né? Sou profissional da área em análise técnica, tá? Que é o que vai fazer você ganhar dinheiro aqui no mercado, tá? É análise técnica. Esquece análise fundamentalista, price action, entendeu? Entendeu? Tá? Esquece isso, tá? O tape ID é bom? É bom. Porém, porém, aqui no gerador de sinais, a gente tem uma aproximação do tape ID, do fluxo, entendeu? A gente nem precisa, porque aqui no gráfico a gente já tem a ideia de quando ele vai ser acionado, ok? Tá? Então, aqui a gente faz, é algo completo. Então, vamos lá. Explicando aqui pra você. Nesse caso aqui, M15, né? Seria válido aqui uma entrada, entendeu? Porque o sinal foi bem definido aqui, o gatilho, tá? E olha o que aconteceu. Depois o mercado entrou em acumulação, porque sexta-feira mesmo, né? Quem é que vai entrar aqui, né? Qual é o play que vai entrar jogando o mercado pra baixo se não tem mais liquidez? Então, o mercado fica em acumulação. Mas nessa acumulação aqui também dá pra ganhar dinheiro. Entendeu? Mesmo em acumulação. Só que como, né? O mercado reagiu bem. E quando chegou por volta aí das quinze horas, mais ou menos, começou, né? Mais ou menos quinze horas, não, menos ainda, né? Então, quatorze horas já começou a entrar em acumulação, né? Entrou até antes, né? Mas quando você vê que o mercado não reage mesmo, Aí sabe-se que ele não vai, que ele não vai ter nenhum corajoso de jogar o mercado ou pra cima ou pra baixo. Tá? Então, o que que a gente faz, né? Fica aqui navegando no mercado, nas curtinhas e usando um preço médio quando se for necessário. Tá? Então, vamos lá. Voltando ainda aqui pra M5. Vamos lá pra abertura, né? M5, M5. Vamos lá, abertura foi aqui. Mostrando aqui o que aconteceu no dia e as possibilidades do dia. Vamos lá. A abertura. Mercado abriu. Aqui, né? Essa foi a abertura, né? Essa foi a abertura aqui, ó. Tá ok? Tá. Então, nós fizemos... Deixa eu minimizar aqui. Nós fizemos uma entrada nesse gatilho. Fiz uma entrada nesse gatilho. Saí positivo. Depois, reverti a ordem. Comprando. Saí da operação. Me posicionei. Fiz um posicionamento. Entendeu? Inclusive, eu fiz um posicionamento até na venda. Depois, usei o preço médio. Saí. Usei como se fosse uma parcial. Tá? E depois, fiz uma cortinha aqui, já lá pro final do dia. Quase. Tá? Então, vamos lá. Então, nesse caso aqui, né? Ele já revertendo. O que que foi feito? Qual a análise que foi feita? Tá? Observei aqui, ó. Ferramenta de aproximação. Não é de execução. Tá? Você não pode usar como execução. Mas de aproximação, ótimo. Entendeu? Tá? Eu não vou... É só uma avaliação do dia, tá, pessoal? Do dia. Avaliação do que aconteceu no dia. E como foi feita a análise. Pra que que desse os cinco gains e os zero loss, tá? Tem algumas pessoas que estiveram comigo hoje, né? Estão aí no... Estão no... Na sala. Então, vamos lá. Voltando aqui. Avaliação do dia. Mercado abriu assim. Vamos lá. M3. Uso muito gatilho... Os gatilhos M3, M5. Mercado abriu assim, ó. Tá? Então, o que acontece? O mercado veio. Não entrei, por quê? Não entrei vendendo logo, não. De maneira alguma. Porque o gatilho tava meio... Não tava tão claro aqui, né? Mostrar aqui pra vocês. Nem embaixo, nem na aproximação e nem havia uma controvérsia aqui entre as ferramentas, né? Essa dizendo que vai subir, né? E uma provável descida, por quê? Na verdade, ela já tinha recentemente aqui, ó. No dia anterior, ela já tinha feito o rompimento, tá? Então, o que eu pensei? Tá? Como o zero... O zero tá muito... Há uma distância, né? Do zero, na verdade, né? Ele tava pra baixo aqui. Mostro aqui pra você. Na verdade, ele tava pra baixo aqui, ó. Quando abriu, a linha tava aqui, ó. Tava aqui, ó. Então, o que eu fiz? Eu fiquei aguardando, né? Uma entrada de venda. Entendeu? Fiquei aguardando, observando, né? Por quê? Porque o pivô, né? Tá pra baixo. Então, pode ser que aconteça uma... Pode ser que aconteça uma pequena correção. Então, o que eu fiz? Aguardei essa pequena correção, né? Então, aí eu vim aqui na outra ferramenta, que é uma ferramenta também de aproximação, tá? Aqui você identifica fluxo, tá? É como se fosse o tape-ed, entendeu? Só que aqui no gráfico, que se torna até mais fácil. Entendeu? Até mais fácil. Então, vamos lá. Aí o mercado veio, né? Aqui ele tava em acumulação. Mesmo rompendo aqui, eu não abri ordem, porque o mercado tava acordando, né? Ele veio aqui em acumulação. Tô aguardando a minha venda. Quando chegou aqui, nesse momento aqui, ó. O gatilho aconteceu. Não nessa ferramenta, que essa ferramenta não é ferramenta de execução, tá? Ela é de aproximação. Então, te mostra a aproximação do gatilho, tá? Então, quer dizer, eu já tenho a meu favor essa informação e já tenho a meu favor essa informação, tá? Na hora que ele saiu dessa confusão aqui, ó, que aqui não tem leitura, não existe leitura definida aqui do que vai acontecer, tá? Mas o de baixo já me deu uma informação mais concreta pra eu esperar a minha venda, entendeu? Aí o que eu fiz? Eu fiquei observando essa ferramenta, tá? Então, o que aconteceu? O mercado definiu aqui. Quando ele definiu, aí eu vim pra cima, tá? Vim pra cima e fui observar o que tava acontecendo aqui em cima, tá? O que que tava acontecendo e o que eu fiz, né? Me posicionei na venda por causa do gatilho, tá? Zona de venda. Ficou abaixo das ferramentas, inclusive de todas aqui. Me posicionei. Stop. É um pouquinho mais acima, tá? Na zona de segurança. Busquei e depois, né? Como houve uma aproximação, né? Do... Aqui embaixo, né? Houve a aproximação do... Do pivô de fluxo, né? O que que eu fiz? Eu entrei... Tem alguém perguntando alguma coisa aqui. Só um momento. Tá? Tem alguém querendo entrar na sala aqui? Só vou compartilhar o link aqui. Então... O que eu fiz... É... Eu fiz essa entrada aqui, ó, pessoal. Mas observando o quê? Já tinha ganhado na venda, né? Aí eu fui observar essa aproximação. E depois, essa aproximação, né? Houve o rompimento, né? Do fluxo da aproximação, que é uma... Uma aproximação aqui mais... Próxima do sinal. Essa é um pouco mais longe, mas ela é muito funcional. Você não tem ideia como essa ferramenta é funcional. Aí você tá aprendendo. Tá? E essa aqui, né? Me deu o quê? É... O entendimento que poderia entrar um fluxo. Aí o que eu fiz... Aí o que eu fiz... Posicionei... Aqui... Né? Ajustei o stop mais ou menos aqui. Tá? Até alonguei ele um pouquinho mais. E absorvi tudo isso aqui, ó. Tá entendendo? Junto com os grandes plays. Eu naveguei junto com eles. Entendeu? Por quê? Porque eu pensei igual a eles. Entendeu? Se eu pensasse diferente... O que que ia acontecer? O resultado seria diferente. Entendeu? Então... Eu pensei junto com os tubarões... E fui... Né? Absorvendo o máximo aqui. Tá ok? Então foi o que aconteceu. Vamos lá. Eu vou falar algo. De repente tem pessoas... Tem pessoas novas aqui. Então o mercado hoje... Tá? Vou repetindo. Porque isso é muito bom. Porque você vai... Você vai se fortalecendo... No conhecimento... O mercado brasileiro... Ele é diferente do mercado americano. É bem diferente. Tá? Então hoje aqui... As ordens pendentes... Elas são... Visualizadas... É... É... Na boleta, né? Você consegue ver aquelas ordens pendentes. É... Outra situação também... É... 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 Você... É o mercado... Ele... Noventa por... Mais de noventa por cento das ordens... Elas... Dois grandes displays... São executados... São executados por robôs, né? Robôs de alta frequência... Para ser considerado um robô de alta frequência... Né? Um EA de alta frequência... Ele precisa... É... Abrir pelo menos duas ordens por segundo... Por segundo, né? Então... É... E tem robôs, né? EAs de alta frequência... Que abrem milhares de ordens por segundo... Para você ter uma ideia... Né? Do que é esse mercado... De robôs de alta frequência... E eles usam... A inteligência artificial também... Fazendo leitura... É... Do sentimento do mercado... Em relação àquele momento... Em relação àquele ativo... Tá? Então... O... O que acontece... O que aconteceu hoje... Dentro do mercado... Nós fizemos... Uma... Um rastreamento... Desses... HFTIs, né? O gerador de sinais... Ele faz esse rastreamento... É por isso que... Me perguntaram... Ah, mas quando o mercado mudar de perfil... Vou te falar que o gerador... É... Por que tem esse desempenho? Né? Tem dia... Teve um dia que oito gains... Só na parte da manhã... Né? Então... Oito gains... Cinco gains... Seis gains... Dez gains... Doze gains... Né? Então... Isso é normal? Me diz aí se é normal isso... Enquanto muita gente... Tá perdendo todo dia... Me diz se é normal... Não é normal... Né? Então... O que que tá acontecendo? É que o gerador de sinais... Eu criei o gerador de sinais... Por isso que tem todas essas ferramentas... Todas elas são importantes... Entendeu? Eu tô vendo uma situação aí... De tirar algumas ferramentas... Pra ver se melhora a situação do delay... Mas sem... Sem prejudicar o desempenho... Entendeu? Então o que acontece... É... Quando uma ferramenta... É... Eu não gosto nem de usar essa palavra... O pessoal usa muito... Repinta, né? Isso aí é usado muito em opções binárias, né? Tá? Então... Essa palavra repinta... Né? Quando... Né? Uma ferramenta... No caso... Nesse momento aqui... Essa ferramenta aqui... Ela não me esclareceu muito bem... O que que vai acontecer nesse momento aqui, ó... Entendeu? Então... Um momento aqui de muita dúvida... E acumulação... Sem definir de fato o que tá acontecendo... Essa ferramenta aqui... Ela já me... Ela já me fala pra me preparar pra uma venda... Você tá entendendo? Quando um falha... Né? Tem aquele que... Né? Quando... Quando uma ferramenta falha entre aspas... Mas tem aquela que vai me dar uma aproximação... E pode ver que ela... Ela já fez um autoajuste aqui... Depois ela se ajustou com a informação da ferramenta de base... Né? O que que aconteceu? Ela me passou a informação da aproximação... Eu vim aqui pra cima... Né? Fiz a análise aqui em cima... Entendeu? Tá? Fiz a análise, né? Zona de venda... Exaustão... As ferramentas... Né? Na sincronia aqui... Né? E o que aconteceu? Me posicionei... E busquei essa venda... Depois busquei essa alta... E depois... Vim navegando aqui no mercado... Entendeu? Então, assim... É... O gerador de sinais... Ele sempre vai ser atual... Por quê? Porque ele não tá trabalhando com uma ferramenta somente... Você tá entendendo? Tá? Você não fica refém de uma ferramenta... De maneira alguma... Tá? Então, ele sempre vai ser atual... O gerador de sinais... Por quê? Porque eu criei... Justamente pra isso... Entendeu? Eu estudei muito tempo o mini índice e o mini dólar... O comportamento dessas duas ferramentas... Desses dois ativos... Pra poder criar... Essas ferramentas... Tá? Com... 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 É... Padrões... É... 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 Diferenciados... Tá? Cada um tem a sua função... Né? E cada ferramenta tem... Tem o seu... Tem a sua finalidade... E a sua importância, né? Então... Vamos lá... Tá? É... Muita gente me pergunta... Também... A respeito do Fibo... Né? Por que eu coloquei esses Fibos? Né? Então... Eu coloquei... Se você observar aqui... Um exemplo aqui, ó... Tem... Tem o... Esse Fibonacci aqui, ó... Né? Olha o que aconteceu aqui no mercado... Tá? Esse Fibo aqui... É o Fibo atual... Ele vem acompanhando o gráfico... Você não precisa... É... Ficar... É... Fazendo a sua própria análise... Com o Fibo... E movimentando o Fibo... Isso dá um trabalhão... Né? Então o que eu fiz? Tá? Eu já deixei o Fibo... Né? Fazendo acompanhamento... Né? É... Simultaneamente... O mercado movimentando... Ele vai ajustando... Se o mercado vai ajustar... E... Você sempre vai ter a visão geral... Do que tá acontecendo... No Fibonacci... Tá? É... Os meus alunos sabem, né? Que... É... Sempre deve... Ir acompanhando o... Os pivôs, né? Pra não perder de vista... O pivô... Mostrar aqui... Vou minimizar mais aqui... Pra... Pra poder... Explicar aqui pra você... Tá? Então... Ó o pregresso... Então... Eu vou colocar o 100... Do Fibo... O pregresso... Onde que ele tá? Tá aqui... Né? Então... Houve o rompimento... Tá? Então... Aqui uma visão... Houve o rompimento... E o mercado... Ficou... Em acumulação... O rompimento... Do 100... Pregresso... Do Fibo... Entendeu? E o atual também... O atual... Ele veio rompendo... Veio rompendo... E foi rompendo... Tá ok? Depois ele fez uma pequena correção aqui... Chegou quase o 23 do Fibo... Então... Certinho... Então nesse momento aqui... Deixa eu excluir... Certinho... Vou excluir aqui essa ferramenta... Só um momento pessoal... Eu peço que você desligue a sua câmera, né? Por favor... Fique à vontade... Nosso meio... Tá? Então vamos lá... Tá? Em relação ao Fibo... Voltando aqui... Esse é o Fibo atual, tá? Esse Fibo atual... Ele faz o acompanhamento... Simultaneamente... Mostrar aqui pra você... O zero do Fibo... Então coloque sempre isso na sua mente... O zero vai buscar o 100 do Fibo... E o 100 vai buscar o zero... E o 100 vai buscar o zero... Nunca esqueça disso... Entendeu? O zero busca o 100... E o 100 busca o zero... Tá ok? Então... Isso é uma regrinha... Tá? Que a gente... Quase ninguém... Me ensina isso... Mas eu... Só que tem um porém... Você não sabe quando vai acontecer isso... Tá? Você não sabe quando... E às vezes não busca... Esse 100 aqui... Às vezes ele faz um ajuste... Tá? E o 100... E o 100... Que hoje é 100... Ele faz um ajuste no outro dia... Pro 61... E o 61... É assim sucessivamente... É por isso que ele vai fazendo o acompanhamento... Tá ok? Deixa eu adicionar aqui... Por isso que ele vai fazendo o acompanhamento... Tá? O Fibo pré-igresso... Ele é muito importante... Também... Se você observar... Vou fazer uma marcação aqui... Bem... Bem prática... Certo? Só uma aproximação aqui mesmo... Então vamos lá... É... O que aconteceu? Vamos lá... Marquei aqui... Os pivôs... Na aproximação aqui dos pivôs... Você pode ver... Depois que ele rompeu aqui o... O pivô... Tanto o pré-igresso como o atual... O mercado ficou em acumulação... Acumulação... Ficou em acumulação... Já tinha rompido mesmo os 50... Né? E no... Mas ele... Pode ver que ainda teve um volume bom... Tá? Falando de M3 aqui... Ainda deu pra fazer... Um trabalho bom aqui... Tá? Então... Então o que acontece? Se você observar... Né? Principalmente hoje... Né? Como aconteceu... Olha os pivôs... Até na abertura... Como os pivôs estavam próximos... Né? Até na abertura... Olha como... Essa operação aqui... Minha primeira operação aqui... Olha o que aconteceu... Já tava abaixo do pivô... Entendeu? E o gatilho deu aqui... E as ferramentas de aproximação... Entendeu? Todas elas se sinalizaram... Entendeu? O que que aconteceu? Olha a precisão do gerador de sinais... Tá entendendo? Aí o que aconteceu... O mercado... Retornando... Ó o gatilho aqui embaixo... Também... Né? De aproximação... Tá entendendo? Então... Isso aí pessoal... Vamos lá... M5... Quem tem uma pergunta... Pode me fazer uma pergunta aqui... No... No WhatsApp... Pessoal... Não sei usar direito... O Zoom... Tá? Então... Fico até preocupado... De mexer em alguma coisa aqui... Desconectar... Hoje... Pela parte da manhã... Também... Quando desconectou... O pessoal... Saiu da sala... Alguns voltaram... E outros não... Tá? Mas... Não sei o que aconteceu... Me faça uma pergunta... Relacionada aqui... Ao... Ao nosso... Vamos... Vamos falar um pouquinho... Sobre o fluxo aqui... Olha aqui... Olha aqui... Olha o que aconteceu... Isso é um fluxo... Um tape-eat aqui... Entendeu? Agora tem muitas pessoas também... Perdendo dinheiro com o tape-eat... Ou com o fluxo... Porque... É... Como não tem... Né... Essa... Esse conjunto de informações... Bem definido... Aí... É igual aquela história, né? Que diz... De se você tiver... Se você tiver só um sonho... Né... E... E ele der errado... Tudo deu errado... Porque você já não tem... Não tem outro projeto... Não tem... Entendeu? Então... Por isso que... Aqui nós trabalhamos com... Ferramentas... De alto padrão de análise... Deixa eu ver... Tem alguém me perguntando algo aqui... Então... Estão me perguntando aqui... Não sei se... É... O gerador de sinais... Ele serve também pra Forex... Tá, pessoal? Tá? É... O meu berço é o Forex... Né... Eu tenho 17 anos... De mercado Forex... Mercado de câmbio... Tá? Que na verdade... Forex e o índice... Né... O que é... O mini dólar? É um câmbio... É o SDBRL... É um ativo que ninguém nem opera... Lá... Lá fora... A gente nem... A gente não faz nem questão de operar... Na verdade... Entendeu? Então... O que é... O mini índice... Né... Ou índice cheio... É o SDBRL... Entendeu? É isso aí... Tá? Então... O... Você pode abrir um gráfico no Forex... O SDBRL... E... E o do mini dólar... Ou o dólar cheio... Que é a mesma coisa... Não muda nada... Entendeu? Porque... O que que o... Mercado Nacional fez... Né... Percebeu... Que tava... Perdendo... Muita gente... Tava migrando... Mercado de câmbio... E eles colocaram um ativo... Voltado pro câmbio... Né... E que... Por sinal... Foi muito bom... Entendeu? Perceberam que... Só o índice cheio... É... É... Só grandes investidores... Que poderiam trabalhar... Eles... É... Resolveram... É... Fazer os mini contratos... E... O mini índice... Que é o índice Bovespa... Né... Mais e mini contratos... É... Chegou pra atender o varejo... Né... Por isso que você consegue... É... Trabalhar... Com... O mini índice... Né... Com pequenos contratos... Então... É isso aí... Pessoal... A parte de análise... Né... De análise... Eu não vou entrar... Só a avaliação do dia... Tá... Porque a parte de análise mesmo... Quem já tem o gerador de sinais... Já sabe como que faz... Então... Tá... Hoje foi mais uma avaliação... Na semana que vem... Aí eu vou... Fazer um trabalho mais focado... É... É... Na análise... Tá... Como nós fazemos análise... No diário... Né... Só pra observar a abertura... Tá... O M30... Com o gerador de sinais... Observando zona de compra... Zona de venda... Entendeu... Se ele... Se... Como que tá... A... A acumulação... Observando as ferramentas de... De aproximação... Tá... Nós observamos também M15... Tudo... Né... Uma análise de... De time frame... Tá... Que isso você não vai aprender em curso nenhum aqui no Brasil... Entendeu... Isso aí é uma metodologia... Que eu... É... Desenvolvi... Tá... Com... É... Com alguns gatilhos... Tá... Onde eu... Eu aprendi a trabalhar o scalping... Né... Que é uma empresa americana... Uma empresa de Miami... Só... Só trabalho câmbio... Só trabalho fórex... Eu fiquei um ano... Um ano... Vendo aqueles caras operarem o fórex... São operações rápidas... São scalping... Hoje... Hoje... Eu... Eu até... Adaptei... Né... Adaptei... Criei... Tenho mais de 4.500 ferramentas... Entendeu... Então assim... Tem... Tem muita coisa desenvolvida... Então o que que eu fiz... Eu fiz... Eu... Eu ampliei o leque... Entendeu... Pra vários ativos... Eles operavam só alguns ativos... Então como eu trabalho na área de... Desenvolvimento com ferramentas... Né... Pra... Pra MetaTrader 4 e MetaTrader 5... Em vários ativos... Então eu criei minhas próprias ferramentas... E a minha própria metodologia de trabalho... Né... Hoje eu tenho minha própria metodologia de trabalho... Em análise técnica... É por isso que o desempenho totalmente é diferenciado... Entendeu... Só que... Dentro daquilo que eles ensinam... Né... Nessa empresa americana... Né... Eu fiquei um ano... Né... Quase um ano... Né... Numa... Numa live com eles... Ao vivo no mercado... Ao vivo com eles... Eu nunca vi os caras errarem uma operação... Nunca vi... Né... E não tô com falsa modéstia aqui não... Tá... É... Os caras são... São fera mesmo... Entendeu... Então assim... Eu aprendi muito com eles... Na área do scalpel... Entendeu... Só que as ferramentas que eles usam... São ferramentas medianas... São saídas muito rápidas... Não dá pra você propriamente viver do mercado... Entendeu... Então... Né... Eu fiz uma adaptação... Tá... Pra que os meus alunos... Vivam do mercado... E não propriamente... Só uma consistência... É... É... Mediana... Tá... Então... Vamos lá... É... Estão me perguntando aqui... Então respondi... Né... Então a análise é feita dessa forma... Tá... Pessoal... Dessa forma... Análise é feita dessa forma... Tá... No diário... Depois nós... É... É... Analisamos o M30, M15, M5, M3... Entendeu... E os gatilhos... Né... São identificados nos timeframes menores... Só que... Nunca esquecendo de fazer análise nos timeframes maiores... Entendeu... Então... É isso que não pode pecar... Né... Você não pode errar... Achando que... Ah... Vou fazer só... Eu só vou trabalhar os gatilhos... Mas de repente... A informação tá sendo outra aqui... Entendeu... Então quem tem o gerador de sinais... Sabe o que eu tô falando... Tá ok, pessoal... Então... No geral aqui... Mostrando aqui pra você... Tá... Zona de... Essa ferramenta de baixo... Né... É uma ferramenta de aproximação... Tá... Com padrões que eu mesmo criei... Entendeu... São padrões desenvolvidos por mim mesmo... Entendeu... Tá... Então... De aproximação... Essa ferramenta também... É de aproximação... Mas... Mas... Uma aproximação mais curta... Tá... Essa ferramenta... Ele tem... Uma informação... De um pivô... É... É... De fluxo... Né... Onde que... Onde que o pivô tá... Mas não é pra execução... Também me passa informação... Também essa ferramenta... Por sinal é muito boa... Também... Tá... Depois eu venho buscando os gatilhos... É... Em cima... Entendeu... Nos timeframes menores... Mas sem esquecer... É... Dos timeframes maiores... Observando zona de compra... Zona de venda... Exaustão... É uma estrelinha aqui... Entendeu... O solzinho... Exaustão... Entendeu... Saber como o mercado... Se tá tendo uma acumulação... Entendeu... Então... Dá só um exemplo aqui... Quem tá... Ah... Mas eu gosto do Price Action... Price Action... Não funciona... Não funciona... É... Mini índice... Mini dólar... Você só vai perder dinheiro... Não funciona... Não funciona... Tá... Eu não tô aqui pra mentir pra você... Não... Tô aqui pra ele falar a verdade... Por isso que... É... É... Muita gente... Eu tenho um amigo... Amigão mesmo... Né... Que ele... Tá na bolsa já há muito tempo... Né... Mas se agora... Né... Tô... Tô na mentoria dele... Né... Mas antes ele... Era Price Action... Price Action não funciona... Dá uma olhada aqui... Né... Né... Isso aqui... É uma indecisão... Tudo bem... Uma indecisão... Mas... Como você identifica essa indecisão... Né... Será que é de alta... Será que é de baixa... Entendeu... Deixa eu ver um... Né... Olha... Esse pavio aqui... Olha o tamanho desse pavio aqui... Né... Tu identica que o mercado vai despencar no Price Action... Entendeu... E o mercado entrou em acumulação... Geralmente quem tá trabalhando no Price Action... Tá com o stop muito curto... Né... Tá sendo estopado toda hora... E outra coisa... Né... Só stop curto não... É mão cheia... Tá... Eu conheço pessoas que tem... Tem capital que não... Não... Não consegue... Que não consegue... Nem... É... O capital não... Não suportava... Nem... Nem trinta contratos... Ele entrou com cem contratos... O mercado sugou ele... Né... Então assim... Né... Precisamos... Quem... Quem tava na sala hoje... Viu a tranquilidade... Como eu opero... Na tranquilidade... Entendeu... Na tranquilidade mesmo... Sem... Eu não posso... Vou voltando aqui... Pessoal... Tem uma pergunta aqui... Deixa eu ver se tem um... Certo... Então pessoal... Tô me perguntando aqui... Se eu... Se eu consigo... Eh... Falar sobre o Forex aqui... Eh... Pessoal... Eu não vou focar no Forex... Porque o objetivo aqui... Não é o Forex... Tá... Quem sabe... Quem sabe... Outro dia... Né... Eu pego o público de Forex... E a gente vai... Pra uma live... Pra Forex... Entendeu... Aí sim... Tá... Nosso foco aqui... É mini índice... Mini dólar... Tá... Em especial... É... É o... 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 O mini índice aqui... Tá... Que também é muito lucrativo... Tá... Tanto quanto... O... O... O Forex... Tá... Mesmo pagando... Não é um imposto... Aqui na bolsa... Não importa... Mas é lucrativo... Tá ok... Pessoal... Então... Pessoal... É... Eu quero que você faça perguntas agora... Tá ok... Me faz perguntas... Que eu quero... Responder... E depois eu quero... Falar algo... É... Pra você... Quem pode fazer uma pergunta... Pode fazer aqui no WhatsApp mesmo... Pode me fazer uma pergunta... Tá... Você tem alguma dúvida? Eu já tiro... É esse momento aqui... É pra tirar dúvidas mesmo... Tá pessoal? Pra tirar dúvida... As dúvidas... Você não pode... Ter suas dúvidas... É... Quando você estiver no mercado... Entendeu? O pregão... Momento do pregão aí... Cheio de dúvidas aí... Não pode... Esse momento... Né? Então... Eu lhe falei... O que eu fiz no mercado hoje... Entendeu? E... E tô fazendo a avaliação do dia... Tá ok? Quem tava comigo no mercado... Viu o que aconteceu hoje... Então... E o resultado do gerador de sinais... Ele é... Ótimo... Tá ok? Pessoal... Se você... Um exemplo... Né? Oliveira... Eu tenho muita vontade de entrar... Entendeu? Mas... É... Eu não... Não tô... Podendo entrar no momento... Algum... Algum imprevisto aí... O que eu posso fazer com você... Né? Mas você tem pessoas que... Que você conhece... Que operam no mercado financeiro... Na verdade... Em mini índice... Mini dólar... Ou até em outros mercados... Mas... Que você quer... Quer trazer... Pra... Pro... Pra renda variável... Né? No caso... Miníndice... Mini dólar... Então... Se essas pessoas entrarem... Dependendo da quantidade de pessoas que entrar... Eu posso te dar um ótimo desconto... Ou... Até quem sabe... Né? A sua... A sua entrada... Né? Com o gerador de sinais... Saia gratuitamente... Né? Então... Isso vai depender... Você pode me chamar aqui no... Privado... E nós vamos conversar... Sobre o assunto... Tá? Se você quiser trabalhar também... Com a revenda do gerador... Também eu tô à disposição... E vou lhe falar... Como que vai funcionar... Né? Ele é muito vendável... Vende muito... Entendeu? E... Você pode usar... Né? O seu... Hall de... 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 Amizade... Pra poder... Revender... Se você não quiser... Né? Nem chamar... Nenhuma pessoa... E também... Não quiser... Trabalhar com a revenda... Não há problema também... Oliveira... Eu só quero pagar assinatura... E aprender... E ser consistente... No mercado... Tá? Também... Eu lhe dou um desconto... Tá ok? Eu vou lhe dar um desconto... Tá? O valor do gerador de sinais... Ele é... Ele é... Quatrocentos e noventa... E quatro reais... Tá? Eu vou fazer pra você... Né? Por você participar aqui da... Da live... Tá? Por quatrocentos reais... Tá? O que você precisa ter? Você precisa ter a numeração do seu MetaTrader 5... Por quê? Porque eu vou precisar da numeração... Tá? Que eu vou criar pra você... É... As ferramentas... É... O... 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 Cada ferramenta... Ela vai ter a numeração da sua plataforma... Então ela vai rodar na sua plataforma... Você pode até... É... É... Colocar em outros computadores... No notebook... No... No... No desktop... Não há problema... Tá? Mas se for a mesma... A mesma... É... A mesma numeração... Da plataforma... É... Estão me perguntando aqui se funciona no MetaTrader 4... Ele não funciona no MetaTrader 4... Né? Eu tenho outras ferramentas pra MetaTrader 4... Igual eu falei... Tem... Pra MetaTrader 4... Eu tenho mais de 4.500 ferramentas... Entendeu? Né? Agora... O gerador de sinais... Ele funciona no MetaTrader 5... Mesmo sendo... É... Pro Forex, né? Qual a diferença? MetaTrader 5 e MetaTrader 4... O MetaTrader 4 trabalha em 32 bits... O MetaTrader 5 em 64 bits... Entendeu? Tá? O MetaTrader 5 tem algumas ferramentas específicas... Que só vão rodar nele mesmo... Entendeu? Tá? Existe até um programa... Entendeu? Mas... Ele não é 100%... Que tem como transformar o código... Entendeu? Mas... Isso dá um trabalho... E às vezes não sai como... É... É... Às vezes... Né? Na compilação... Não fica 100%... Então... Não é bom... A compilação... Né? O... O código tem que estar... Tem que estar 100%... Então... Pra não haver nenhum problema... Na hora que estiver rodando no... É... No gráfico... Tá ok, amigo? Tá? Mas o MetaTrader 5... Você pode operar no Forex normalmente... Há... Quase que... Hoje... Todas as... Quase que todas as corretoras... Trabalham com o MetaTrader 5... Entendeu? Quase que todas... Tá? Então... Isso aí não... Não há problema... Tá? Isso aí... FxPro... FxDD... Né? Tem... Tem muitos corretores... Grandes... Market.com... Que é um grupo... Né? Na verdade... Né? Ao Pare... Tantas outras... Tá? Então... Então é isso aí... Pessoal... Tá? Pessoal... Vou estar encerrando a nossa live aqui... Tá? É um prazer... Tê-lo na live... Tá? Então... Hoje foram 5 gains... Fizemos a avaliação do dia... Tá? Entra em contato comigo... O gerador de sinais... Pra mim índice... Minidola... Ele... Ele passa os gatilhos... Que você vai se impressionar... Se você entender como funciona aqui essa ferramenta... E nas lives... Cada vez que você participa da live... Né? Cada vez que você vai ouvindo a respeito do gerador de sinais... Eu te mostrando a parte técnica aqui... Né? A funcionalidade... Né? De cada ferramenta... Como que você vai trabalhar as suas entradas... Né? Toda vez que você participar de uma live... Né? Toda vez que você participar de uma live... Né? Cada vez mais... Vai otimizando o seu operacional... Cada vez... Por quê? É como se fosse um tempo de tela... Né? Tá? E eu... Eu tô dando um bônus aí pro pessoal também... É... Segunda, quarta e sexta... Tá? O pessoal fica comigo... Né? No período da manhã... No horário do pregão... Segunda, quarta e sexta... Porém... Porém... Não é sala de call... Tá, pessoal? Então, eu quero explicar... Tá? Eu fico de uma forma didática ali... Tá? Mostrando... Tá? A... A... A funcionalidade das ferramentas... Como elas estão se comportando... Entendeu? As... Os possíveis gatilhos se aproximando... Não tô dando call nenhum... É claro que eu faço as minhas... As minhas entradas... Que aí... É... Né? Com contratos pequenos... Nessa conta... Né? Que eu tenho outras contas também... Eu faço com... Contratos pequenos... Tá? Por quê? Porque o pessoal vai vendo que... Mesmo com o contrato... Dá... Dá pra ganhar... Entendeu? Dá pra ganhar... Dá pra ter um resultado bom... Entendeu? Então... Tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar algo aqui... Dessa conta aqui... Só um momento aí, pessoal... Mostra o resultadozinho de hoje aqui... Mostra aqui os resultados... Isso aqui foi hoje... O pessoal tava comigo e sabe o que é... Entendeu? Então... Só dessa conta... É claro que... Tem outras... Outra conta, né? Que... Usou... Lotes maiores, né? Mas assim... É pra mostrar... Que mesmo você... Trabalhando cinco gains... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Entendeu? Mesmo você com... Trabalhando um contrato... Tá? Isso no final do mês... É um resultado bom... Entendeu? No final do mês... É um resultado ótimo... Tá? Então... Pessoal sabe que... Pessoal que tava comigo... Sabe que... Que foi de fato isso aqui... Não tô jogando confete em ninguém... Tá? Então... Dessa forma... O que... O meu propósito aqui... É... Lhe ajudar... Tá ok? Por quê? Porque eu lhe ajudando a ser consistente... Você ganhando dinheiro no mercado... O que que vai acontecer? Você vai continuar pagando assinatura... O projeto a princípio... Né? A princípio é um investimento... Mas depois você vai tirar assinatura do próprio mercado... E não somente assinatura... É o seu lucro... Entendeu? Tá? Se você manter uma consistência... Né? Um ou dois dias você consegue tirar o... O seu investimento... Entendeu? Então assim... Com um contratinho... Um contratinho... Entendeu? Tá? Não tô dizendo que isso vai ser uma regra... Né? Porque você vai se familiarizando com a ferramenta a cada dia... Tá? E... E nós... E eu tô aqui pra ajudar... Né? Você não tá sozinho... Tem isso... Você não tá sozinho... Então pessoal... Quero agradecer... A todos... Ao José... Ao Rafael... Ao Renato... Ao Samuel... Tem dois... Dois... É... Samuel... É... Aqui... Né? Então... É... O Will... O Will Carlos... Né? É o Nelson... Aqui também... Né? Deixa eu ver quem... Quem mais aqui... Né? Edilson... Né? Geânia... Santana... Info... Né? Que eu não sei o nome... Mas... Né? Lhe agradeço... José Eduardo... Rafael... Renato... Né? Então... Faltou muita gente... Pessoal... Tem um grupo forte lá em São Paulo... São quarenta pessoas... E me parece que o... É... Uma pessoa aí... Que trabalha com cursos... Né? De... 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 De bolsa... Quer fazer uma parceria aí... Trazer o pessoal... Tá? Pessoal... Sucesso a todos... Tá? Que Deus te abençoe... Um bom final de semana... Entre em contato comigo... Adquira o gerador de sinais... Tá? Eu faço essa promoção aí pra você... Você que participou da sala... Garanta essa promoção... E eu tô à sua disposição... Tá? Então... A primeira... Primeiro mês... Sai a quatrocentos reais... Tá? E... Entre em contato comigo aqui... Que eu quero... Tá conversando com você... Muito obrigado pessoal... Até a semana que vem... Sucesso a todos... E que Deus te abençoe... Deus nos abençoe... Muito obrigado pessoal... Tá? Entre em contato aqui... No privado... Vai ser um prazer... Conversar com você... Muito obrigado a todos... E que Deus nos abençoe... E que Deus te abençoe... Entre em contato... Coronavirus... E que Deus te abençoe... Não é um prazer...